Coquinhos. Ah! Aqui! Oh... Ei! Flynn! Flynn! Cuidado! Deviam ver suas caras porque estão... Ridículos. Ei, Luria! Pula! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mandou bem. Eu sou Merida, primogênita descendente do clã Dunbrook. E pela minha própria mão, eu vou lutar. O que você está fazendo? Merida! Ai, que vestido inútil! Merida, pare com isso! Não se atreva a disparar outra flecha! Merida! Merida! Eu proíbo você! Merida! Você tirou de Vitória? Não! Eu tirei! O Soldado das Montanhas. E o plano, qual é? Ahn... Vai me dizer que não tem? Ué, eu estou fazendo de... Improviso. Mushu! Já entendi tudo, mana. Vem grilir. Cidadãos! Preciso do seu poder de fogo. Quem é você? O inimigo do crime. Na em cima! Olhem! Pelo jeito, acabaram as ideias. Não é verdade. Pronto, Mushu! Tô pronto pra perder! Vai grilir! Sai do telhado! Sai do telhado! Sai do telhado!